Você sabe quais cursos estarão em alta de 2020 a 2030? Áreas que com certeza vão ter excelentes oportunidades no mercado de trabalho? É exatamente sobre isso que eu vou estar falando pra você nesse vídeo. E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Cíndio Potência, eu sou o Eduardo. Na hora de escolher um curso, é muito importante que você saiba o que está e o que não está em alta. Muitas pessoas, gente, levam isso como um fator primordial na hora de decidir o que vão cursar e o que não vão cursar. Se algo está em alta, elas pensam em cursar. Se algo não está em alta, elas já descartam na hora. Até porque de nada adianta você fazer uma faculdade, você fazer uma graduação e depois não conseguir trabalhar. Não conseguir trabalhar na área ou também em algo parecido com a área. Ou até mesmo algo que você desenvolveu durante a graduação. Você simplesmente ir pra algo que você nunca viu na vida. Pensando nisso, gente, eu resolvi hoje estar aqui ajudando vocês. Vou estar ajudando vocês com esse vídeo. Estarei listando pra vocês 5 cursos que estarão em alta e tem uma grande probabilidade de crescimento de 2020 até 2030. Então, cursos esses que você tiver interesse em estudar, em focar, com certeza, se você se dedicar muito, se esforçar, você vai ter excelentes oportunidades. Então, vamos lá. Vamos para a nossa lista. O primeiro curso da nossa lista é o curso de Marketing. Como a gente já observa todo dia, a gente tem uma grande competitividade entre as empresas. E com o aumento de empresas, cada vez mais o cliente vai ser mais difícil de conquistar, porque a gente vai ter uma competitividade maior entre as empresas. Então, aí, meus amigos, entra o funcionário responsável pelo Marketing. O Marketing vai ser cada vez mais necessário. O Marketing na internet, que também é conhecido como Marketing Digital, vai ser cada vez mais importante para as empresas conquistarem os clientes. Para as empresas, conquistar aquele que é o tão sonhado mercado de trabalho, conquistar tão sonhado o seu espaço dentro da concorrência naquele determinado setor. Quem não souber fazer um bom Marketing, quem não tiver uma boa equipe de Marketing ou um contrato com uma empresa de Marketing, com certeza vai ficar para trás e não vai conquistar muitos clientes. Por isso, cada vez mais as empresas têm equipes de Marketing cada vez maiores, com designers, marqueteiros, supervisores, diretores, gerentes e assim por diante. As equipes de Marketing ficam cada vez maiores. Isso é o fato da grande concorrência entre as empresas. Então, por isso, gente, a gente já tem todos os argumentos necessários para colocar a área de Marketing, o curso de Marketing, em primeiríssimo lugar. Em segundo lugar, a gente tem a análise e desenvolvimento de sistemas. Como tudo vai estar na internet, as coisas basicamente, a maioria das coisas hoje em dia já está na internet, alguém precisa colocar os negócios na internet. Alguém vai ter que programar os aplicativos, os sites, os softwares e os sistemas. Além de programar tudo, vai ter que manter tudo atualizado. Vai ter que fazer as manutenções necessárias e as manutenções periódicas. E é claro, gente, também vai ter que manter tudo protegido de invasões para não perder os dados, para não perder informações que podem até ser sigilosas. Por isso, gente, os analistas e desenvolvedores de sistemas serão cada vez mais necessários. A gente já tem aí um bom mercado para esses profissionais, profissionais formados neste curso e a gente pode ter certeza e convicção de que cada vez mais a gente vai ter mais espaço. E serão cada vez mais necessários. É um curso que já conquistou muita coisa e ainda tem muita coisa para conquistar. Como tudo vai ser digital, como tudo vai estar na internet, esses profissionais vão ter muito, muito ainda mais destaque a conquistar. Então, por isso, ocupa a nossa segunda opção, o analista e desenvolvedor de sistema. Em terceiro lugar, os cursos em engenharia agrícola e agronomia. Faço uma pergunta para vocês. Qual é um dos maiores problemas do mundo hoje? Isso mesmo, a maioria de vocês deve ter pensado na comida. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, perdendo, ficando aí brigando bem com os Estados Unidos. Mas essa produção, gente, ela já vem crescendo e deve crescer ainda mais. Com a grande necessidade, com a grande demanda do mundo todo por alimentos. E o país brasileiro, como é um grande exportador, vai crescer ainda mais a sua produção. Para a própria população do país e também para a exportação. Devido a isso, gente, os profissionais voltados à produção agrícola e produção agropecuária serão cada vez mais importantes. Porque eles vão ajudar nesse processo do aumento da produção e do cultivo da produção atual. Eles já são fundamentais e também vão conquistar cada vez mais espaço em regiões como região sul, região sudoeste e assim por diante. Cada vez mais a produção vai crescer e, consequentemente, o trabalho e o espaço dos engenheiros agrícolas e dos agropecuários vão crescer ainda mais. Então, se você tem interesse de fazer o curso da área de agrícola, pode ter certeza que é uma ótima área. E não é à toa que ocupa a nossa terceira posição. Na quarta posição, a gente tem o curso de logística. Hoje em dia, já as empresas que são responsáveis por transportes, já utilizam muito desses profissionais. Para diminuir custos e conseguir otimizar os orçamentos da empresa. Para assim poder ter um bom lucro sobre aquele trabalho exercido. Mas não serão apenas as empresas de transporte. As demais empresas também precisam desses profissionais. Comércios, empresas compradoras, empresas importadoras e empresas exportadoras. Empresas fabricantes nos mais variados setores. Todas essas empresas necessitam por profissionais de logística. Por quê? Para otimizar os seus custos. Porque a gente tem cada vez mais um mercado mais competitivo. E para isso, muitas empresas competem em preços. Para você competir em preços, você tem que otimizar os seus custos. Para otimizar os seus custos, os profissionais de logística podem ajudar e muito. Então assim as empresas conseguem se manter competitivas no mercado. Quando a gente tem cada vez mais empresas competindo por um tipo de cliente. Então por isso, esse profissional, ele ocupa a nossa quarta posição. E com certeza é um profissional que vai ter cada vez mais oportunidades. E com certeza vai ter muito mais até 2030. Em quinto lugar, mas não menos importante. As engenharias relacionadas à tecnologia. Engenharia de computação. Engenharia elétrica. Engenharia de controle automação. Engenharia mecânica. E assim por diante. Todas essas engenharias, elas tem um papel fundamental em tudo que é relacionado à tecnologia. Desenvolvimento de automóveis. Desenvolvimento de máquinas. Desenvolvimento de celulares. Desenvolvimento de televisões. Desenvolvimento de novas tecnologias que facilitam a vida das pessoas. Além é claro também de tecnologias médicas. Tecnologias de automação e tudo. Tudo que pode ser automatizado e tudo que pode ter tecnologia. Quem desenvolve, quem ajuda a desenvolver, quem projeta, são engenheiros nas áreas de tecnologia. Como a gente tem cada vez mais tecnologia. Como a gente tem cada vez mais inovações tecnológicas. Esses profissionais tem cada vez mais espaço. Porque cada vez mais gente, a gente tem pessoas desenvolvendo esse tipo de produto. Então por isso, essas engenharias, elas já tem um bom mercado. Porque a gente pode olhar ao nosso redor, tem muita tecnologia. Você está assistindo aí no computador, ou no smartphone, ou na sua televisão. Você tem aí uma geladeira, você tem uma lâmpada. Tudo isso é tecnologia. E foi passado pela mão de um engenheiro. Ou de diversos e diversos engenheiros. Então por isso, até 2030, essa evolução, ela não vai parar. E cada vez mais a gente vai ter espaço para esses profissionais. Então é isso gente. Esses são os 5 cursos que estarão em alta até 2030, pelo menos. Se você se interessa em fazer algum deles, pode fazer sem medo. Se dedicar muito e se esforçar muito. Porque com certeza você vai conquistar o seu espaço aí no mercado de trabalho. Se vocês acham que faltou algum outro curso, também pode deixar nos comentários. Que a gente pode aí debater se ele ocuparia o espaço de algum ou não. Também peço para vocês que se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu estarei esclarecendo o mais breve possível. Sugestões de vídeos também são sempre bem-vindas. Então não esqueça de deixar a sua sugestão nos comentários. E é claro gente, deixa aquele like e se inscreve no canal. O like ajuda o canal a ter mais destaque no YouTube e aparecer lá no topo das pesquisas. E também é claro, se inscrever assim você não perde nenhum vídeo novo e ajuda muito o crescimento do canal. E além disso gente, siga minha página lá no Instagram, o arroba ensinodepotência. Todos os dias tem postagens lá e também todos os dias eu estou interagindo com vocês. Então não deixem de seguir a página lá no Instagram que com certeza vocês vão gostar muito. E gente, se tornem membros aí do canal para tirar dúvidas comigo pelo WhatsApp. Tenho certeza que a gente pode ter uma boa resenha lá. Então é isso pessoal, muito obrigado a todos que assistiram. Bons estudos, um grande abraço, valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho